Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem, chega não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Quem mandou você me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou você me olhar, e quem mandou ser linda desse jeito